E quando eu vi a ação de vocês, eu me animei, sabe? Eu disse, Senhor, tenha misericórdia desse grupo que tá na frente aí, trabalhando em prol de todo mundo. Eu até me emociono. Porque nós já tivemos muito bem e hoje a gente tá se acabando por todo mundo. Mas com uma proposta, a gente tem uma intenção que um dia essa BR vai sair. E não sei como. Mas a gente confia no trabalho de vocês que estão aí na linha de frente. Muito, muito. Eu tenho orado muito por isso. Pra nós que moramos aqui há 40 anos, isso foi um descaso muito grande. Entendeu? Porque quando nós chegamos aqui, não sou eu como todos os moradores que vieram na mesma época. A estrada era uma estrada maravilhosa. Asfalto pretinho. Tinha sido recém-inaugurado. Perfeito. E uns 10 anos depois, eu tive que ir pra Manaus. A minha família tava se mudando pra cá. Meus irmãos não tinham ainda. Nós não tínhamos escola. E a gente precisava que voltasse todo mundo a estudar, ter escola, ter igreja. E a gente fomos correr atrás. Eu voltei. E perguntei pro meu pai o que era que tava acontecendo. Tinha um carro na cabeceira da ponte do Ati, que vocês todos conhecem. E ele disse pra mim, minha filha, é uma pesquisa que tá acontecendo. Pesquisa? Ele disse, é. Eu falei, pai, eu não sei de nada, mas aqui, por incrível que pareça, eu tô observando aqui. Aqui não tem pesquisa. Aqui o que eu vejo é uma destruição. Meu pai falou assim, minha filha, não fala isso. Eu disse, o senhor tá inocente quanto eu, mas eu tô observando que vai ser uma destruição. Porque o senhor presta atenção. Eles tão colocando um negócio ali que eu não sei definir o que, mas eles tão colocando lá. Aí meu pai falou, o que que tu acha? Eu disse, eu não sei. Presta atenção junto comigo. E nós colocamos um banco na frente da casa e ficamos observando de longe. A gente não tinha máquina de fotografar, não tinha celular, que hoje todo mundo tem um celular que pode fotografar, né? E aí ele falou, é, realmente, você tá certa. Tão colocando um negócio ali. Meus amigos, por incrível que pareça, era bomba. Bomba. E eu falei pro meu pai, isso vai ser uma destruição imensa. Ele disse, por que que você fala isso? Eu disse, porque eles vão destruir no primeiro, na primeira enchente do rio que der, vai dar um impacto aqui, vai levar a cabeceira da ponte. E queira Deus, não deve ter a ponte. Ele falou, não fale assim, eu digo, tô falando porque eu tô ouvindo. E assim mesmo, eles foram colocando nas boeiras. Cada boeira, eles colocavam duas dinamites. Até o Andrezinho falou, disse pra mim, a senhora é louca. Eu disse, é louca quem mandou eu colocar. Porque eu jamais ia fazer isso. Com tanto de moradores que tinha ao longo da BR, sítio, posto de gasolina, repousada, restaurante, tudo de boa qualidade. E tudo foi acabado. Acabaram com a vida do povo. Entendeu? Acabaram com tudo. Por prova, vocês estão vendo a destruição que tá. Entendeu? Como eles não conseguiram destruir com as bombas, eles vieram tirando com a máquina. E eu gritei pra um dos motoristas da máquina ali. Eu dizia pra ele assim, eu gritei, moço, para. E fez aquele aceno, né? Ele parou, realmente ele parou. Ele disse pra mim assim, olha, infelizmente eu tô sendo pago pra fazer o serviço. O resto não importa, que essa pista aqui era uma pista de pouso, onde os haviam parava pra abastecer, né? E ele gritou pra mim e disse, eu tô fazendo o meu trabalho, tô sendo pago pra isso. Pra destruir, eu falei, pra destruir. Porque você não tá fazendo nada que preste. E a empresa que fez isso foi a Queiroz Galvão. E por prova, vocês estão vendo aí a BR acabando. Se acabando cada dia mais. Porque o restinho de asfalto que tinha estirado. Tudo. Agora virou só um atoleiro. Da entrada de manicoré pra lá, não passa mais ninguém. Virou só um Pantanal danado. E os carros tá tudo atolados, as máquinas, tudo. Eu acho que agora é uns três atoleiros, uns três quilômetros de atoleiro ou mais. Porque teve um pessoal da Eucatu que passaram, eles passaram cinco dias no atoleiro. Cinco dias. Quando ele deu o sinal de vida pra nós, eu falei, minha filha, os nossos amigos tá voltando. Ele até falou assim, quando a gente der o sinal de vida, vocês se preparem pra fritar um peixe pra nós comer. Vamos tirar o peixe pra fritar pra eles? Aí depois ele disse, não, amiga, nós passamos cinco dias no atoleiro. Quase nós morre de fome. A gente achava que já ia chegar logo. E passamos cinco dias. Água, gelo, comida que a gente levou, acabou tudo. E por que a gente ia dividindo com o povo que tava ficando no atoleiro? Eu digo, misericórdia, senhor. E daí ele disse, nunca mais voltaram, porque não tiveram condições de voltar até hoje. E o atoleiro tá feito. Nós pertencemos a quatro municípios. É, respeito a pergunta. Aqui tá a questão, viu? Ninguém quer ser padrinho nem adotar esse filho. Por quê? Quatro municípios. Nós temos dividido Borba, Manicoré, Beruri e Itapauá. Agora, que maldade fizeram com nós, né? Borba, ela ainda paga uma agente comunitária de saúde e dois professores. Manicoré paga seis professores. Tá? A vantagem que nós temos, graças a Deus por isso. Porque nós corremos atrás. Nós fizemos uma guerra sobre educação e saúde. A gente foi, logo que a gente foi pro Castanhão, o prefeito não quis nos atender. Segundo, nós fomos pra Borba, também um prefeito não quis nos atender. Aí, teve uma pessoa que tava na luta junto com a gente, que era lá de Humaitá, e viva a nossa luta. E disse assim, vocês não podem ficar desaparados, principalmente por educação e saúde. Vocês vêm, ligam pro Manicoré, pro prefeito de Manicoré, e vê o que ele vai falar pra vocês. E na hora, gente, o meu filho ligou, vocês conhecem o Fernando, né? O Fernando ligou e falou, e o doutor Rafael disse, eu assino embaixo. Se ele não quer, mas vai ter quem queira. Borba não quis, Castanhão não quis, então vamos apelar pra Manicoré. E fomos pra fazer um documento e mandamos pra Manicoré, e Manicoré aceitou a demanda. E graças a Deus por isso, né? Então, é assim, sempre a gente tem um impacto, mas consegue resolver. Eu digo assim, a gente é tão, o Deus é tão bom com nós, e nós somos tão mal agradecidos, porque nós estamos aqui num deserto. Até que peçam socorro de lá, que cheguem aqui, oh, meu Deus do céu, eu sou Deus na causa. Entendeu? Então, isso nós já passamos. E eu tenho uma esperança agora com esse grupo, que eu vi de anteontem pra cá, que postaram, né? E eu tava falando com a minha filha, nossa, que Deus abençoe e proteja esse grupo maravilhoso que tá aí fazendo esse trabalho, entendeu? E aí